Quem vê uma máquina dessas aterrissando pode nem imaginar a rigidez que é nos bastidores, e não importa o tamanho. Após a morte da cantora Marília Mendonça e de mais quatro pessoas em um acidente aéreo há uma semana, muita gente ficou com receio de viajar em aviões menores. Segundo Mário Júnior, CEO de uma empresa de táxi aéreo amazonense, as diferenças para as grandes aeronaves são poucas. As diferenças principais de um avião grande para um avião pequeno, obviamente, é a proporção de passageiros que leva, proporção de potência. Então, muito embora seja um avião menor, nas proporções do que ele é feito para fazer, ele atende com a mesma segurança, ou bem próxima da segurança de um avião comercial. Olha, existe uma máxima entre os pilotos que avião só cresce da cabine para trás, da cabine para frente é tudo igual, certo? É uma máxima entre nós aviadores. Então, assim, um avião como esse, que é um Carajá, que ele pode transportar oito passageiros e dois tripulantes, você tem que estudar o avião. Para cada avião que você for voar, existe um curso, num termo inglês que chama-se Ground School, seria a escola de solo, vamos dizer. Você vai estudar o avião. Você vai estudar o sistema hidráulico, o sistema elétrico, o sistema mecânico, como que funciona o trem de pouso, para que, havendo uma possível pane lá em cima, você saiba como agir, porque você sabe qual botão você vai apertar, você sabe que solução tomar, que decisão tomar. O avião é considerado o segundo meio de transporte mais seguro do mundo e perde apenas para o elevador. Mas, para que uma máquina como essa possa estar lá em cima, é necessário seguir vários procedimentos de segurança. Jaime trabalha no ramo da aviação há 21 anos e fala sobre o checklist que deve fazer toda vez que vai pilotar. Se a gente vai ligar o motor, você vai ligar a bateria, você vai ligar o alternador, o gerador, você vai checar se os freios estão funcionando, certo? Você já verificou combustível suficiente para a etapa, para ir para voltar mais para o ponto alternado, ou seja, você sai daqui e vai para a Borba. Chega em Borba, você não pode pousar? Para onde eu vou? Então, tudo isso é planejado. Eu volto para Manaus, ou eu vou para Parintins, ou eu vou para Maués, eu tenho que ter combustível para isso e tudo isso é feito em um planejamento prévio. O voo vai ser perfeito. No Amazonas, as estradas são os rios, mas o transporte aéreo tem grande importância para o desenvolvimento da região. Porém, a dimensão territorial, o clima e a falta de pistas de pouso trazem muitos desafios a serem enfrentados no ar. A questão de voar na Amazônia é uma questão que nos chama a atenção, a questão meteorológica, certo? Eu saio daqui de Manaus, daqui meia hora eu volto, vou numa cidade como Borba, que é aqui pertinho, quando eu volto aqui está a maior chuva, entende? Então, são as intempéries, as mudanças bruscas de clima, elas são muito observadas aqui na nossa região, mas são coisas passageiras também. A chuva forte, ela vem em 30 minutos, depois ela se dissipa. Toda vez a gente recebe a programação um dia anterior, a gente recebe ali mais ou menos 4, 5 horas da tarde, a gente recebe a nossa programação do outro dia. Quando a gente vê que a gente está na escala, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é olhar todos os aeroportos. E se for viajar de avião, algumas dicas podem ser seguidas. Isso a própria Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ela já prevendo que o cliente tem essa preocupação, ela dispõe no seu site uma lista com todas as empresas que são homologadas, que ela detém a autorização do Estado brasileiro para operar, seja na região norte ou em qualquer região do Brasil. E também existe um campo desse site, da ANAC, que você pode inclusive colocar a matrícula do avião, que é alguma coisa similar com a placa de um carro, lá naquele site, para saber se aquele avião está com manutenção em dia, para saber se aquele avião está autorizado a voar.